Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Fábia. Hum, o que temos aqui do nosso ladinho? Uma galinha! A personagem principal da nossa história de hoje é ela, Dona Galinha. Será o que aconteceu? Vamos descobrir juntinhos o que aconteceu com essa galinha aqui? O nome da nossa história de hoje é Um Amor de Confusão, de Dulce Ranjão. Dona Galinha, um ovo botou, mas quando foi passear mais dois ovos, ela encontrou. Um ovo, mais dois ovos, com três ovos ela ficou. Dona Galinha, os três ovos em seu ninho, colocou. Mas quando foi passear mais dois ovos, ela encontrou. Três ovos, mais dois ovos, com cinco ovos, ela ficou. Dona Galinha, os cinco ovos em seu ninho, colocou. Mas quando foi passear mais três ovinhos, ela encontrou. Um, dois, três, cinco ovos, mais três ovos, com oito ovos, ela ficou. Dona Galinha, os oito ovos em seu ninho, arrumou. Mas quando foi passear mais um ovo, ela achou. Oito ovos, mais um ovo, com nove ovos, ela ficou. Dona Galinha, os nove ovos em seu ninho, ela ajeitou. Mas quando foi passear, um ovo enorme, ela encontrou. Nove ovos, com mais um ovo, com dez ovos, ela acabou. E com paciência e muito carinho, os dez ovos, Dona Galinha chocou. Crianças, mas que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram? Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu um ganso, um pato e tartaruga. Apareceu um pintinho e até um jacaré. Ah, agora eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que toda essa turma sair para comer. Palmas para a historinha, palmas para a historinha, porque ela é uma gracinha. E aí, crianças, gostaram da nossa história de hoje? Hum, Dona Galinha é muito boazinha. Todo ovinho que ela encontrava pelo caminho, ela pegava e colocava em seu ninho. E ela não se importava se o ovo era amarelo, cinza, marrom. Ela acolheu todo mundo. E aqui na nossa historinha, a gente aprende outra coisa também. Além do acolhimento, ela acolheu todo mundo, não importasse a cor dos ovinhos. E nasceu vários bichinhos diferentes. A gente aprendeu também a realizar a contagem. Vocês viram? Ela achou um ovo, depois ela achou mais dois ovos, Depois ela achou mais três ovos e ela foi contando. Que tal você realizar a contagem aí também? Hum, igual a Dona Galinha, usando ovinhos. Mas, Tia Fábia, como é que eu vou conseguir ovinho igual a galinha? Você pode desenhar em um papel, você pode pegar bolinhas de papel, fazer. A bolinha de papel, um monte de bolinha. E sair contando os ovinhos da Dona Galinha. Não esqueça de mandar vídeos lindos aqui pra TV Educaí. Eu quero ver todo mundo participando. Beijinhos da Tia Fábia e até a próxima.